Lê, agora vamos para o frete grátis. Galera, prestem atenção agora, porque tem algumas particularidades que mudaram. Então, algumas pessoas não entenderam tudo e etc. De maneira geral, já tenho na mente de vocês, aumentou a exposição, aumentou a chance de ter um pedido com frete grátis e a gente vai entrar no detalhe disso. Olha, a primeira regra ali dentro, que acho que vocês mudaram, é o frete até o valor máximo. Como é que ficou essas mudanças do frete grátis inicial e aí a gente vem descendo elas? Tá bom, deixa eu contar qual era a nossa política anterior e eu vou ponto a ponto o que a gente mudou. A gente tinha, a nossa política era todos os produtos acima de R$79,00, apenas no aplicativo e limitado a um custo de R$70,00. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, não é mais só no aplicativo, é em todos os canais. Então, a gente aumentou muito mais a oferta de frete grátis, porque agora, além do aplicativo, a gente tem no aplicativo, no site e também no M.onto, que é no mobile, quando você entra através do browser e não através do aplicativo. Então, a gente abriu muito mais. Então, a gente aumenta muito a oferta. A gente manteve os R$79,00, que era R$79,00, continua sendo produtos acima de R$79,00 e isso é um ponto positivo para a gente manter, porque a gente equilibrou. E, em contrapartida, a gente reduziu o valor máximo de investimento, que era limitado a R$70,00, para R$50,00. O que significa isso? Porque esse ponto é extremamente importante. R$50,00, só para vocês terem uma referência, o que significa um custo até R$50,00? A gente tem duas grandes opções dentro do Magalô Entregas. A primeira delas é a postagem, que você faz através dos correios, e tem a outra que você utiliza as nossas malhas, que é ou a gente coleta esse produto, se você tiver acima de cinco envios por dia e tiver, coleta na região, ou a gente abriu as nossas lojas para você ir lá e entregar o produto nas nossas lojas. Isso faz parte da nossa malha. Com R$50,00, só para vocês terem uma referência, um produto de um quilo, perto de dois, de um a dois quilos, que é a grande maioria dos produtos do Marketplace, você consegue entregar todo o seu estado, consegue entregar todos os estados vizinhos. Então, assim, quem está em São Paulo, consegue entregar São Paulo inteiro, Minas, Rio, Paraná, consegue ir até Espírito Santo, a capital da Bahia, consegue. Os R$50,00 conseguem praticamente boa parte do Brasil. O que a gente está limitando é, se você for para uma rota muito distante, aí a gente não oferece o frete grátis. Mas um ponto importante é, para cada seller, você tem uma cobertura muito boa dentro do seu estado. Então, se a gente pegar um seller que está na Bahia, ele vai conseguir entregar na Bahia inteira, no Nordeste inteiro, tudo com esse valor. E isso acaba sendo mais justo, porque você começa a entregar perto da sua zona de... na sua zona geográfica ali. Na sua região, você consegue entregar. E a sua região é bem expandida. Você consegue entregar no seu estado, no vizinho, provavelmente, e mais alguma coisa no próximo estado. Isso quando você está nos correntes. Quando você está na nossa malha, com R$50,00 é virtualmente o Brasil inteiro. Então, as nossas logísticas... Você está tendo muito agressivo nisso, né, Leandro? É muito agressivo, é muito... A nossa malha, ela é bastante eficiente, que é a malha que a gente desenvolveu para as nossas operações. Então, praticamente, o Brasil inteiro, você consegue entregar, se você tiver R$50,00. Fala assim, o que eu preciso para estar nisso? Se você é acima de cinco pedidos, provavelmente a gente já convidou, você é participado dos nossos coletas. E se você tem abaixo de cinco pedidos por dia, a gente tem quase 400 lojas disponíveis para você levar o produto e ganha esse benefício. E quem está na nossa malha ainda ganha um segundo benefício, que eu acho que esse é... A gente não divulga tanto, mas ele é extremamente importante, é a gente faz retirar a loja para todos os seus produtos de forma gratuita. Então, se um cliente optar por retirar na loja, ele é gratuito. Aí, tudo mesmo, incluindo produtos abaixo de R$79,00. Até eu estava conversando com o pessoal da nossa relação com investidores, ele falou, não, mas é tudo mesmo, tudo mesmo. Ele procurou um parafuso, R$0,48, frete grátis para retirar de loja. Porque aí a gente está totalmente dentro da nossa malha, onde a gente é mais eficiente, e a gente oferece isso para os nossos clientes. Então, isso é um benefício que a gente oferece para quem está utilizando a nossa malha. E hoje, ela está aberta para praticamente todo mundo, porque a gente tem as nossas lojas também como opção para você usar ela como uma agência de postagem e levar o seu produto até a nossa loja. Então, isso que a gente fez. Com isso, o que a gente fez? A gente pegou, na verdade, esse valor, quando a gente reduziu do R$70,00 para R$50,00, e eu consigo oferecer muito mais frete grátis, porque na prática, eu aumentei a oferta de frete grátis, porque eu abri os outros canais que antes não tinham, que é o desktop e também o mobile. Então, a gente aumentou bastante a nossa cobertura de frete grátis para produtos acima de R$79,00. Legal. É realmente 100% da audiência dentro do Magalu tendo acesso ao frete grátis. Então, galera, pensa, aumentou muito, porque não tem que... Pensa na sua tia avó, muito provavelmente ela não tem o app, ela nem sabe o que é um app, ela compra no computador mesmo. Então, agora a gente pega todo mundo em todas essas faixas e um ponto importante para a galera pensar, regionalmente falando, tá? Regionalmente falando. Regiões fora dos grandes centros de e-commerce, que às vezes não tem, estamos no Correio ainda, etc. O Magalu hoje é um dos principais canais mais competitivos, justamente por causa dessa política. Quando eu falo em R$50,00, cara, você pode estar no interior da Paraíba que o teu cliente que fique até R$50,00, o frete na volta, ele vai ver o frete grátis. Então, isso ninguém tem. Ninguém faz isso. Sempre tem uma conta grande para o outro lado, uma conta grande para o nosso lado e aí tudo fica caro e o cliente acaba não comprando ou comprando de alguém lá de São Paulo que tem algum benefício. Nesse caso, é o contrário. É mais fácil para o cliente que está do teu lado comprar de você, você vai ser uma oferta muito mais relevante. Então, de novo, regionalmente falando, muito agressivo. Quem está no Magalu entregas na malha própria do Magalu, o Leia acabou de falar, cara, você vai entregar o Brasil inteiro, tem o benefício da loja e muita gente está comprando o Retira Loja, é só você ver o teu pedido. Eu nem sabia disso, aí um dia entrou um pedido com frete grátis de R$29, aí eu falei, cara, vou ter que abrir um chamado, porque isso aqui vai me cobrar. Eu sou malucão, falei, como que tem o frete grátis? Não, é o Magalu colocando o Retira Loja disponível de graça. Então, essa foi a primeira alteração do frete grátis. E Leia, mudamos mais um pouquinho, continua aí na sequência. Galera, anotem essa primeira faixa. Então, vamos para a próxima mudança dentro do frete grátis ainda. É isso, vamos contar um pouquinho do histórico de como foi a nossa política de frete grátis. A nossa política de frete grátis está disponível desde setembro, quando a gente começou a oferecer o frete grátis lá no aplicativo, a 5.79, e a gente lançou junto com o Expo Magalu, que foi exatamente em setembro. Naquela ocasião, o que a gente fez é, tem três níveis de serviços do seller. Tem um seller que, e a gente simplificou, porque acho que uma das coisas que a gente quebrou a cabeça é como que a gente vai associar o frete grátis a uma contrapartida dos nossos parceiros. E a contrapartida que a gente pede é postar rápido, entregar o produto de forma rápida. Então, o que a gente fez é, quem entrega menos que 87% dos produtos fora do nível de serviço, que é no dia seguinte, a gente não paga, a gente não participa no frete, o frete fica integralmente para o custo do nosso parceiro, e aqui é importante, a nossa tabela de frete é custo, sabe, não precisa se olhar comparado com qualquer outro marketplace, é o custo de entregar naquela região. Ele paga integralmente o custo. Quem estava entre 87% e 97%, que é um bom nível de serviço, ele pagava metade, Magazine Luiza metade, e quem estava acima de 97%, que é um nível de serviço excelente, você recebia 100% do frete grátis. E aí a gente pagava na integridade. O que a gente fez foram pequenos ajustes, então assim, quem está abaixo de 87%, continua pagando 100% do frete. Quem está entre 87% e 97%, pagava 50%, agora paga 60%, ou seja, a gente dá 40% de desconto. E para quem está acima de 97%, que antes não pagava nada, paga agora 25% do valor e tem um desconto de 75% do valor. Só para referência, para a gente ver, se a gente pegar na faixa, na menor faixa, que é abaixo de 500 gramas, seu produto tem menos de 500 gramas e você está acima de 97%, eu estou tomando nota aqui, a tabela é 21,90%, para você entregar praticamente o Brasil todo, e a sua coparticipação é R$5,48. Você tem R$5,48 para entregar o seu produto em praticamente todo o Brasil. Todos vocês aqui que trabalham aqui, como eles sabem que não tem R$5,48 para fazer, a gente está subsidiando. Não existe frete de R$5,48 para entregar ao Brasil. A gente está sim subsidiando boa parte disso, eu estou ajudando vocês a vender cada vez mais. E se a gente for na faixa, na terceira faixa, que é de 1 kg a 2 kg, é R$8,73. É menos de R$10 para entregar um produto entre 1 kg e 2 kg para todo o Brasil, incluindo o Retiroloja, que é totalmente gratuito. Então, assim, é bastante agressivo e, assim, nós sim estamos investindo em fazer vocês venderem cada vez mais. Tem um investimento. Então, é importante dizer, se você compara com os demais, você vai ver que por mais que você some R$3, R$3 com R$5,48, ainda assim, é muito mais agressivo do que qualquer outra tabela equivalente de marketplace no mercado. Eu acho que isso é importante, porque quando vocês vão precificar, usar a tabela de cada canal, porque senão você acaba fazendo pela média ou pelo mais caro, você acaba vendendo menos no canal que está sendo mais agressivo. Boa. Olha, até isso que você falou no final é um ponto que a gente puxa muito aqui com a galera. A gestão preguiçosa de marketplace, que é a nossa gestão antiga, era pegar tudo, eu vendo num canal que me cobra 20, então deixa eu pôr 20. ali dentro, a gente vai lá e coloca algo nesse sentido, olha o Gil aí, um abração para o Gil também, então aí você vai lá e coloca algo nesse sentido, cara, não, gente, tem que ser individual por canal, o seu item da curva A tem que ser individual por item, porque às vezes você tem um produto ali nos R$78, que ele poderia estar R$88 com frete grátis para o Brasil inteiro, e você não está usando esse artifício, o seu cliente está vendo o frete do outro lado cobrando, porque você não parou para analisar o seu produto, e aí às vezes a gente fica, ah, por que o meu concorrente vende mais? Cara, porque ele está participando de promoção, o Magalu gosta muito, você informa os seus itens que estão em promoção, tem o Ads, a parte de publicidade do Magalu também, que é um baita de uma alavanca para contas novas, quem cria conta nova no Magalu, o Magalu incentiva você muito no teu primeiro mês, você tem que, se você gastar energia ali fazendo estratégia, o Magalu te destaca, ele te coloca no banner lá de recém-chegados, ele faz esse movimento, mas, cara, realmente você precisa trabalhar, você precisa participar das capacitações, o Magalu tem investido muito, não só com a gente, mas com a própria ComSchool, trazendo muito conteúdo na Unimagalu, que é conteúdo realmente para você destravar o teu negócio, começar a vender, então não dá para a gente fazer igual a gente fazia antigamente, o mundo é competitivo sim, e sempre tem um concorrente do teu lado querendo fazer mais, disposto a fazer mais do que você. Agora, Ale, mais uma mudança, que a nossa mudança, eu brinco disso, cara, que assim, vocês grandes, os marketplaces grandes, vocês criam a necessidade, lá atrás foi assim com o frete grátis, a galera começou a falar de frete grátis, agora o cliente ama o frete grátis, então ele gosta disso, e aí também vocês começam o movimento, vocês começaram lá atrás com a log de início, movimento também dessa entrega muito rápida, o cara receber de uma forma muito agressiva, cara, o que mudou nisso, dentro desse cenário, e o e-commerce, acho que é legal contextualizar que isso é uma mudança de comportamento de compra. Isso, acho que tem mais um ponto que a gente está somando nessa questão, é cada vez mais o cliente, o cliente, se você perguntar hoje, se você fizer quase todas as pesquisas de e-commerce, quais são os três principais atributos na decisão de um cliente, basicamente, é o preço do frete, a velocidade da entrega e o preço do produto. Muitas vezes o preço do produto é o terceiro, sabe? De verdade, às vezes a pessoa paga 10, 15, 20 reais a mais por um produto que chega rápido e é frete grátis. Então, esses três indicadores são importantes. O frete grátis a gente está colocando acima de 79, o que a gente está fazendo é cada vez mais aumentando o nível do que a gente define como excelente, que é o nível a partir do qual a gente vai investir mais pesado. A gente começou com 97% de nível de serviço, que é postar no dia seguinte, o que a gente está fazendo é a partir do próximo dia 20, a gente vai colocar uma componente a mais que é o horário de corte e a gente está colocando o horário de corte às 10 horas da manhã. Então, o que significa isso? Todos os produtos que você vender antes das 10 horas da manhã e aí é processado, pagamento aprovado, tudo certinho, o nível de serviço é postar ele no mesmo dia. Todos os produtos a partir das 10 horas da manhã continuam sendo o dia seguinte. Aí alguém vai perguntar, não, mas a coleta passa aqui às 10. Como é que eu vou, não dá tempo, se eu vendi 9,50 o caminhão já está aqui. Qualquer ajuste nessa natureza pode conversar com a nossa equipe e a gente está preparado para ajustar no individual. Então, a ideia é dar um espaço entre a coleta e o horário de corte e a gente consegue fazer ajustes no caso dos particulares e etc. Acho que assim, a gente também, outra coisa que a gente fez ao longo desse período que a gente aprendeu é a gente, toda vez que a gente tem um problema que é um problema estrutural, de alguma forma, a gente desconsidera o dia eventualmente na medida. Então assim, sei lá, ficou 3 horas sem imprimir a etiqueta. A gente desconsidera da medida esse dia para evitar levar um problema que foi do sistema. Não quero nem saber se o culpado foi a gente, o correio, fatura, ou alguma coisa a gente desconsidera para ser justo na comparação. Então aqui também, se precisar de algum ajuste, a gente faz, mas a ideia é todo mundo até as 10 e depois disso você vai aumentando. E obviamente, você sabe como que isso vai acontecendo. É 10, depois a gente vai cada vez mais mudando o horário de corte para ter esse nível de excelência. Então a gente vai buscar muito entrega no mesmo dia e dia seguinte. Então a gente vinha muito, num esforço muito grande para trazer para dois dias, agora para um dia e também para entregar dentro do mesmo dia. Então hoje você encontra no nosso site, a gente faz entrega ultra rápida feita pelas nossas operações, que é a empresa que a gente adquiriu que é Sode, até mesmo feito pelo nosso parceiro, se ele quiser fazer, entrega ele direto, para entregar no mesmo dia ou no máximo, também por horário de corte, dentro do horário de corte mesmo dia ou dia seguinte. Isso faz com que venda cada vez mais, a conversão melhora e a gente vai cada vez mais vendendo. Boa! Esse ponto também até eu brinquei que é o comportamento de compra que vocês inventaram, Moda, né? Que a galera vai lançando e lembrando que isso não é só para o seller, tá gente? O próprio Magalu se encaixa nessa regra. Então assim, para chegar na gente é porque o Magalu já opera assim, né, Lê? Vocês já entregam ultra rápido, já entregam dentro do mesmo dia, né? Sim, a gente tem, o que a gente fez é, como os nossos produtos próprios, a gente tem mais de 20 CDs e tem 1.400 lojas que servem como CD. Então se você imagina assim, eu vou comprar um liquidificador, eu estou aqui na Vila Leopoldina em São Paulo, se eu comprar um liquidificador e ele estiver na loja da Lapa, que é aqui, a dois quilômetros de casa, ele vai entregar da loja da Lapa, ele não vai trazer do nosso CD que está lá na Rodovia dos Bandeirantes, quilômetros de 70. Ele vai trazer daqui e vai entregar em uma hora. Então assim, a gente já tem uma boa parte dos nossos produtos que a gente entrega em uma hora, entre comprar e receber uma hora e uma parte significativa dentro do mesmo dia e também no dia seguinte. Então a mesma exigência que a gente tem com os nossos parceiros, a gente tem com a gente. Na verdade, primeiro com a gente e depois a gente começa também a pedir para os nossos parceiros para poder trabalhar cada vez mais rápido porque é uma demanda do mercado. A conversão de quando você entrega o produto em dois dias versus três para dois já aumenta 40%. De dois para um já aumenta mais um tanto. Então é importante a gente fazer isso. Boa, boa, boa. Galera, até como o Lê falou, qualquer coisa que fugir dessa regra é tudo muito novo. Cara, é uma mudança sistêmica gigantesca. São milhares e milhares de vendedores, milhares e milhares, centenas de milhares de pedidos. Então assim, qualquer coisa que fugir dessa regra. Postei dando horário, contou aqui um atraso. Cara, abre um chamado, a galera mapeia isso, eles conseguem saber exatamente o horário que você postou. Então até o próprio Magalu lançou aquela forma de você fazer quando é coleta ou check-out de você mesmo para mostrar que os pedidos já estavam prontos. Então assim, o Magalu consegue verificar. Então tragam isso porque todas as mudanças são muito grandes. e já estão prontos.